Música Futebol Amador em Pauta Foi realizada na Câmara Municipal de Araraquara uma audiência pública para discutir a regulamentação da categoria esportiva no município. O vereador Cabo Magalverri foi o autor do requerimento que convocou o evento. A convocação da audiência pública seria para fortalecer e explicar como vai ser o futebol amador de Araraquara. Tem alguns anos que está parado, está tendo um campeonato e a gente andou vendo, acabou investigando e que tem algumas certas irregularidades. Isso para fortalecer o campeonato, no entanto que a gente convidou as ligas, o secretariado, a Fundo Esporte, para explicar alguns detalhes, mas o foco principal é o futebol amador de Araraquara, como se está procedendo e da forma correta que tem que se fazer. A regulamentação é fundamental para o esporte amador. A questão do futebol amador, ele passa primeiro para as condições irregulares de não disputar um campeonato oficial regido pela Federação Paulista de Futebol. Em segundo momento, a grande solução é que, primeiro, essas equipes se estruturem como associações, que elas possam ter um CNPJ, uma diretoria, um estatuto, para que eles possam compor e integrar a Liga Araraquarense de Futebol, que é uma liga tradicional na Federação Paulista de Futebol de muitos anos. E o que ocorre? Ocorre que hoje não há legitimidade dessas equipes e o que faz com que a Liga, também na Federação Paulista de Futebol, ela esteja numa condição irregular. Então, irregularidades são várias. E que nós precisamos formar uma equipe multidisciplinar de atuação, com uma coordenação através da Secretaria de Esportes e Lazer, juntamente com a Liga, juntamente com pessoas capacitadas de um corpo técnico, para que possa pensar num modelo de campeonato e que possa perdurar esse modelo ao ponto de ter estruturado o futebol amador da cidade. É começar do zero mesmo. A Secretaria de Esportes se comprometeu a participar desse processo. A Prefeitura tem todo interesse em fomentar e apoiar o esporte amador, principalmente o futebol amador, que carece de um esforço coletivo. Nosso apelo é para que os clubes se organizem, que a Liga se regularize, para a gente poder, o poder público poder fazer essa relação de parceria. Para nós é fundamental que o futebol amador volte a ser aquele futebol antigo, que levava muita gente nos campos, levava a família, as crianças, para participar. Então, nós temos o objetivo de ajudar sim, vamos fazer isso, vamos percorrer esse caminho. Legenda Adriana Zanotto